PENALDE! O Henrique, o Henrique está lá no meio. O que está acontecendo hoje? Vai pegar o pânate? É o time dele que está escasado? É o seu filho. Henrique deu ali o palavrinho ali. Mandou, autorizou o Duya. Duya, que vai na boca do inglês. Ele vai fazer Duya. Ele autorizou o juízo agora. Rofrando, bateu para o goleiro. Solta, tira, saque de qualquer maneira. Falta a falta do goleiro. Vamos kick.